Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Braga, bem-vindo ao meu canal e hoje mais um vídeo de comprinha Shopee, Shopee Unboxy 6. Aqui tem três pacotinhos pra gente abrir junto, porque eu não consigo esperar. Gente, eu não sou dessas que quando fica juntando um monte de pacotinho pra fazer um vídeo grandão... Não, eu gosto assim, chegou, já abro, já posto, porque eu fico muito ansiosa, muito agoniada. Quem é que não é ansiosa aí, né? Então, pois é, também sou. Então, separei aqui as três caixinhas pra gente abrir e bora nessa! Gente, outra coisa que eu tenho que falar, olha a minha camisa do Mário, que bonitinha. Na verdade, ela não é a camisa do Mário, essa camisa era do meu filho, né, Caio? Essa camisa era dele, só que ficou pequena pra ele e não coube mais. Eu fiquei com dor, gente, de não conseguir doar, não conseguir nada, porque eu sou a louca do Mário. Eu tenho um monte de coisa do Mário e eu sou a maluca. E aí eu recortei a camisa dele e fiz um aplique aqui na minha camisa preta e ficou... Ai, ficou demais, né? Adoro. Vamos lá, então, pra primeira caixinha. Eu comprei, eu sei até o que que é esse aqui, gente, porque veio, ó, duas caixas do mesmo lugar. Só que como eu tinha comprado, feito dois boletos, primeiro eu comprei dois potinhos e depois eu comprei o restante. E aí acabou vindo separado, senão teriam vindo todos na mesma caixa. É... Isso aqui, gente, eu tava ansiosíssima pra chegar, ainda bem que demorou só sete dias. Bem rapidinho, comprei aqui, acho que aqui de São Paulo. Tomara que não venha muito zoado. Gente, isso aqui são cremes. Antidade, creme facial, creme de beleza. Isso aqui é aquela máscara negra que limpa os poros, tira toda a impureza da face. E eu vi vários vídeos falando disso aqui. Gente, isso aqui tem de que não vive sem, porque é muito bem feito, é de alta qualidade. Realmente vê resultados. Esse aqui, ó, é pra esfoliar. Ele tem aqueles grãozinhos, né, pra fazer a esfoliação da pele, limpar também, tirar as impurezas. Abrir os poros. Tô borrando aqui. Abrir os poros pra depois colocar uma hidratação. Então eu comprei já um de cada. Comprei a lama negra. Não sei se é lama negra que fala. Carvão ativado, ó. Carvão ativado. O esfoliante. Na outra caixinha tem mais, bora ver. Esses daqui foi na Shopee Brasil. Esse aqui também, ó, sete dias. Porque foi enviado no mesmo dia. Eu achei que veio muito sambando. Deixa eu abrir aqui primeiro, que eu até esqueci de abrir. Pra ver como que veio por dentro. Se veio intacto direitinho. Olha o potinho, é bonitinho, transparente aqui. Olha, veio direitinho. Eu vi uns vídeos de algumas pessoas fazendo unboxing desse produto e vinha o pote aberto. Vinha tudo espalhado. Bom, essa aqui veio direitinho. Ó, tá vendo? Tem uns grãozinhos ali pra fazer a esfoliação. O cheirinho é bom. Gostei. Cheirinho suave. Cheirinho mesmo de creme de hidratação. Creme de rosto. Vamos ver essa aqui se veio boa também. Olha, essa veio até com a tampinha aqui, ó. Ih, duas tampinhas. Será que é só tampinha? Olha essa aqui, ó, lama negra. Ai, adorei. Nossa, veio bem direitinho. Eu vi também pessoas falando mal dessas embalagens. Falando que podiam melhorar na embalagem. Então, eu acho que isso aqui já conta como uma melhora. Porque nenhum vídeo eu vi vindo com essa tampinha extra aqui. Justamente pra não vazar tudo, né? Então, pelo visto, a tampinha foi melhorada. A embalagem melhorou bastante. Gostei. Veio tudo direitinho. Bora pra segunda caixinha. Tirar aqui esses papeizinhos. Que é um saco. Mas, né, tem que vir. Ó, não vem com nenhum tipo de outra proteção por dentro. Nenhum saco bolha. Veio repetido. Ou eu comprei repetido. Não sei. Eu acho que não, hein. Eu acho que tá faltando algum. Mas, tudo bem. Depois eu vejo direitinho se fui eu que comprei repetido. Ou se mandaram um outro que não tinha nada a ver. É, outro carvão ativado. Vamos ver se tá... A embalagem tá certinha. Ok. Essa máscara de pepino, ela é excelente, ó, para olheiras. Entendeu? Show olheiras. É pra você passar a máscara direitinho no rosto. Deixar por uns tempos. E dar uma caprichada na região ali da olheira. Ele alivia bastante os sinais de olheira. Aquelas olheiras roxas e tudo mais. É um uso contínuo, né, gente? Não adianta você querer com uma, duas aplicações e já ver resultado. É um processo. É praticamente pra sempre. Se você quiser chegar com 50, 60 anos com uma pele bonita boa, você tem que partir dos 30 e começar já a usar esses cremes todo santo dia. Ah, não vi, não abri. Pera aí. Vamos ver se tá direitinho. A embalagem... Ó, gente, essa embalagem é muito bonitinha. Ó. Veio meio zoado. Parece até que usaram o creme, ó. Nossa. Veio quase nada de creme aqui. Poxa. O cheirinho é gostoso. Mas eu vou ter que reclamar disso aqui, ó. Veio vazio. Que estranho. Tá. Vamos deixar pra lá, pra depois reclamar. Essa aqui, ó. Rosa mosqueta. Gente, tudo que é escrito rosa mosqueta é maravilhoso pra vida, pra pele, pra tudo. Porque esses produtos naturais, eles realmente têm muita função na nossa pele. Eles restaulam tudo que nossa pele necessita. Esses creminhos, assim, de produtos naturais dão mais efeito do que qualquer, às vezes, creme caro. Olha isso, ó. Tá vendo? Veio com a tampinha direitinho. Ó, bastante produto. Por que aqui o do pepino veio pouquinho produto, né? Uma pena. Tudo bem. Achei legal esse aqui também. Achei do cheirinho. Ai, esse aqui tem um cheirinho muito gostosinho. Um pouquinho de cheirinho de vó. Mas é gostoso. Último que eu comprei esse aqui, ó. Eternamente jovem. Creme para o rosto. Vitamina A, E, E, C. E aí, vitamina E. Vitamina E, E, C. Esse potinho aqui é diferente. Ai, gente, não abre. Tô abrindo certo. Tô. Esse aqui é... O potinho já é maior. É mais chatadinho, ó. A diferença, ó. Veio a diferença? Muitos vídeos falando bem disso aqui. Vamos ver como é que veio. Você veio zoado. Não, que bonitinho, ó. Veio um pouquinho aqui vazadinho, mas tudo bem. Ó. Não sei se isso aqui é pouco creme. Se é muito. Se tá muito líquido. Ai, embaçou, pera aí. Olha, mas o cheiro é bom. Gente, não. Senti o cheiro agora. Não tô bom, não. Tô. Cheiro de... Cheiro estranho. Não sei se cheira assim mesmo. Cheiro de creme. Creme sem cheiro. Sei lá. É, pingou um pouquinho aqui. Bom, paguei R$9,99 ou R$9,60 em todo... Em cada um deles. Tava na promoção. E são... Gente, eu não sei de onde é isso aqui. Qual o lugar que fabricam. Tá escrito aqui, ó. Mato Verde. Então, assim, não sei se é uma indústria brasileira, se é... Sei lá. Só sei que tá escrito Mato Verde. Deve ser. E... Os vídeos. Os vídeos, pessoas fazendo resenhas e tudo mais, né? Dá vontade de comprar, experimentar tudo. Esses treinos, eles são bons pra passar no rosto, mãos, pescoço, colo, entendeu? Tudo a área que envelhece mais, vocês passam, porque é o que mais envelhece na nossa vida, são essas partes que eu falei agora. Vamos pra terceira caixa. Gente, voltando a falar disso aqui, porque agora eu parei pra ver direitinho, cheirei, abri... Gente, isso aqui é fedorento. Isso aqui é muito fedorento. Achei que era cheirosinho, porque eu tava sentindo o cheiro dos outros aqui ainda. Mas esse aqui fede muito, tem um cheiro ruim. Não sei se esse cheiro é natural ou se o cheiro... Ou se tá vencido. Tá aqui desde 2023. Mas tem um cheiro de... Sei lá. Cheiro ruim. Gostei não. Vou passar e... Sei lá, misturar com o outro creme. Não, não vou misturar com o outro creme, mas assim, é fedido. Fedido. Próxima caixinha. Isso aqui, eu tô muito feliz. Demorou só cinco dias, gente. Que maravilha. Foi aqui de São Paulo. Desde São Paulo. E é minha ring light, que eu comprei na Shopee. Comprei na promoção Relâmpago. E eu paguei 20 reais nela, gente. Foi muito baratinho. Geralmente é 25, 26, 30 reais. Aqui, se eu for comprar uma dessa nas lojas, eu pago 80 reais. Vamos ver o que veio dentro. Ó, veio o tripézinho. Ai, que lindo esse tripé pequenininho, gente. Muito fofo. Olha, lindo. Veio o cabo. Quer dizer, o cabo vem, né, gente? O cabo tá junto com o negócio. O suportezinho pra colocar celular. Isso aqui? Ah, é o suporte pra colocar celular. Eu posso usar o tripé pra usar ring light. Ou pra fazer de tripézinho pra celular. Que eu seguro o celular. Esse aqui que é o suportezinho pra prender a luz. Veio aqui o parafusinho pra colocar ali. Ai, que bonitinha, gente. Aqui tem o controlezinho pra mudar a luz, pra mudar a velocidade, se pisca ou não. Então, vamos lá, vou tentar testar isso aqui. Aqui, ó. Encaixa aqui. E esse parafusinho encaixa aqui. Ai, eu fazendo besteira. Rodando igual a cara a parte errada. Gente, isso aqui é muito bonitinho. Uma mini ring light. Deixa eu levantar aqui, peraí. Desembolar esse fio aqui. Uma fonte. Vamos ver se ela liga. Bom, o botãozinho aqui já ficou azul. Ai, que bonitinha. Ela liga. Deixa eu endireitar aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus. Não tô conseguindo me enjeitar o tripé. Vamos ver. Tem um botãozinho de mudar aqui, ó. Ficou branca. Bem mais amarelada. Um pouco amarelada. Aqui, ó. Aqui, ó lá. Faz o quê? Menos. Ah, vai ficando mais clarinha. E aqui aumenta a luz, ó. Fica mais forte. Nossa, chega. Deu um estouro aqui. Ai, gente. Eu amei. Muito, muito, muito perfeita. Funcionando. Show de bola. Vinte reais. Tá ótimo. Nossa, amarela. É tão bonito. Tem vários tons de amarela. É muito bonitinho. Você vai poder usar no seu canal, tá? Vou deixar você usar no seu canal. Caio tem um canalzinho. Quem não conhece o canal do Caio, vou deixar escrito aqui. Caio Zepró. Ele fala de Pokémon. E as cartas de Pokémon. Pokémon. É, ele ficou feliz aqui que ele vai poder usar a Ring Light também. Então, gente. Esse foi o unboxing de hoje. E eu vi aqui, sim, que eu comprei dois iguais, tá? Assim, no pedido. Eu sou muito cavala, burralda. E eu pedi num pedido esse e no outro pedido eu pedi também. Então, dois aí, ó. Vou ter que dar de presente pra alguém. Vou ver se eu dou pra minha mãe, pra minha irmã, sei lá. Pra quem quiser. É, ou guardo pra usar muito e tirar muito poros da cara. Gente, muito obrigada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do unboxing de hoje. Creme pra caramba, né? Pra ver se a gente bota a cara em ordem. A cara em dia. Deixa eu desligar aqui a minha luzinha. Que eu amei. Amei, 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 amei. Gostei de tudo. Menos desse creme aqui. Dizem que ele é o melhor de todos. Mas esse creme que é muito fedorento. Como é que vive com creme fedorento? Não sei. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Big beijo pra vocês. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam aqui no canal. E me sigam no Instagram. Que eu vou ficar muito feliz de ver vocês por lá. Beijo, 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 beijo. Tchau. 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 Tchau.